O Uniceub participou da comemoração do aniversário da nossa capital junto ao Correio Brasiliense na 5ª edição da Maratona de Brasília de Revezamento. O evento que foi realizado na Esplanada dos Ministérios contou com o Espaço da Saúde, que prestou atendimento e suporte aos maratonistas. Confira! O Espaço da Saúde é uma maneira de nós estarmos mostrando as profissões e com isso estar treinando os alunos para o papel que eles vão desempenhar futuramente. Então dentro da fisioterapia, nós estamos mostrando o papel da fisioterapia esportiva, que é o que? Recuperar o atleta dentro do menor prazo de tempo sem que haja prejuízo à parte física dele. Então nós estamos fazendo alongamentos, nós estamos fazendo aplicação de bandagens, aplicação de gelo pré e pós a participação, entre algumas outras técnicas que a gente pode utilizar dentro do esporte. Professores e alunos trabalharam juntos aqui nessa manhã de hoje. Mais uma oportunidade de dar articulação entre teoria e prática, os professores trazendo os alunos de diversos semestres, dos cinco cursos participantes, para poderem ter a oportunidade de colocar em prática o que se vê em sala de aula, levar o ambiente universitário para o meio da comunidade e fazer com que o aluno possa vivenciar a prática da profissão que ele quer, certo? Tendo a possibilidade de observar novos mercados, novas práticas, entendeu? Colocar em prática novas ideias, pesquisas, o espaço também serviu para isso nessa articulação do aluno com o professor. O que você está achando desse atendimento aqui no Espaço de Saúde promovido pela Unicefub? Bacana, né? Porque a gente tem uma orientação que às vezes a gente não tem se não procurar, né? Como foi sua preparação para a corrida? Então, eu preparo aqui no Unicefub também, terça e quinta lá, e também tem uma equipe X, que é a equipe da Caixa, que a gente sempre busca treinamento lá também, e eu participo de quase todas essas corridas no domingo. É muito legal esse projeto que a Enfermagem está tendo, que o Unicefub está promovendo, e aí saúde para todo mundo. Conta para a gente qual foi a sua participação hoje aqui no Espaço de Saúde. Bom, hoje o Unicefub quis participar aqui para fazer uma divulgação do trabalho de nutrição, tanto da avaliação antropométrica, composição corporal, prescrição de uma dieta, aconselhar sobre os suplementos, alimentação. O Unicefub deu a oportunidade da gente, dos alunos do Ceub, poderem estar botando em prática os seus conhecimentos, tentando passar para a população as bases de nutrição, de alimentação, do esporte, para eles poderem melhorar a sua performance e o funcionamento físico. Olá, galera! Espaço Saúde do Unicefub no Inside. Fique por dentro! A One Escultura do Corpo dispõe de equipamentos próprios e de última geração para tratamentos estéticos. Um exemplo é o Ultracontor, um ótimo tratamento para combater a gordura localizada. Quais são os principais benefícios do Ultracontor? Para muitos, ele é considerado uma lipo sem cortes. É isso mesmo? Isso mesmo. O Ultracontor é um aparelho super eficiente na quebra da gordura, a lipólise. É um aparelho que pode ser feito com qualquer pessoa, a partir dos 18 anos, ambos os sexos. E é um aparelho indolor e muito tranquilo de ser feito. Os homens também cuidam da beleza. Um exemplo disso é o Alisson, que está fazendo alguns tratamentos estéticos aqui na One Escultura do Corpo. A One aqui da Asa Norte é muito boa. Adoro os funcionários aqui, são muito ansiosos, profissionais. É muito bom aqui a estrutura. E a One está com uma oferta imperdível para o Dia das Mães. O pacote especial com 10 sessões de mantos, carboxiterapia, drenagem linfática e 3 sessões de Ultracontor, sai com 50% de desconto. Isso mesmo, 50% de desconto. Esse é o momento de presentear a sua mãe e você. E para você que está pensando em emagrecer, a novidade está aqui. É só acessar o blog Obesidade Controlada. Lá você encontra uma nova forma de emagrecer. Então é isso. Acesse agora mesmo www.obesidadecontrolada.com.br ou siga no Twitter no arroba Fim da Obesidade. É rapaziada, eu sou Marcelo D2, à procura da batida perfeita, aqui no Inside. Fique por dentro. Já é. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro. Às vezes...